E eu tenho um achado pra você, ponta de estoque da Casa dos Estofados, aquela loja linda que as pessoas adoram. Tem aqui a ponta de estoque, com desconto de até quanto? Até 50% ainda em 6 vezes, tudo que você tá vendo é peça única. Presta atenção que você vai achar uma peça que serve pra você. É mudança de mostruário das 4 lojas que eles colocam aqui pra você, não tem defeito. E a gente já começa dando uma ideia de preço pra você maravilhosa, que é essa mesa com uma base linda, com 6 cadeiras, não é, Série? A gente tá saindo 10 parcelas de R$ 237,00, é essa peça única, entendeu? Quem chegar primeiro, leva por isso, não adianta reclamar. Agora vem andando o que tem mais, tem poltrona, tem conjunto de estofados, de tecido, de couro, hamitia, tem mesa de centro, lateral, aparador, tem quadro, tem tapete, né, Série? Tem tudo, tem orientação de decoradora, que vai até tua casa se for preciso, faz projeto em 3D. Então é porque a ponta de estoque não vai ter o mesmo atendimento, tem manobriça, tem estacionamento, a loja é pertinho do Shopping Adorado em Pinheiros. Você tem que vir conhecer. E olha, vamos dar mais uma ideia de preço, esse conjunto de estofados em 3 de 2 lugares, que eu nem preciso falar da qualidade da casa de estofados, só entra móvel de qualidade aqui. Se não tiver qualidade, eles barram, tá? Ele não vai vender pra você, esse conjunto de estofados, quanto? 10 parcelas de R$ 179,00 em Chenille, também peça única. Então é só correr de segunda a sábado, das 9h20, domingo, das 10h às 18h, endereço... Avenida Eusebio Martoso, 191, aberto até às 20h, de domingo até às 18h, telefone 3815-5855. Gente, voa que você vai achar coisas lindas aqui. Peça única, somente nessa loja você não pode vender. Corre, corre, corre!